Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Eu não sou daqui, na casa voltarei, ele tem que buscar, e com ele eu virei. Obrigado.